E aí 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 Caboclo sete flechas por contar Sarabá seus sete flechas Ele é o rei da mata A sua motocarte na varanda A sua fã chamada E aí E aí E aí E aí E aí Caboclo sete flechas por contar Sarabá seus sete flechas Ele é o rei da mata A sua motocarte na varanda A sua fã chamada E aí E aí E aí Caboclo sete flechas por contar Sarabá seus sete flechas Ele é o rei da mata A sua motocarte na varanda A sua fã chamada E aí 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 Caboclo sete flechas por contar E aí 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 Obrigado.